O Enfermeiro da Minha Vida é uma enfermeira. Chamava-se Amélia Malato, era minha tia, venho de uma família de enfermeiros, todos os meus tios, melhor, as minhas tias eram enfermeiras, e portanto ela é a enfermeira da minha vida. É uma pena que nas chamadas ela já não compareça, mas está sempre no meu coração. Há uma outra, no entanto, que teve um papel fundamental na minha vida. Eu não tenho filhos e a minha irmã, porque sou preguiçoso, então a minha irmã tem os filhos por mim. Teve dois filhos e nós dizíamos sempre, ah, era tão giro termos uma miúda, falta-nos a miúda. E eles foram crescendo, 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 a minha irmã ficou viúva e casou outra vez. Eu nunca imaginei, nem ela, voltar a ter outra filha, ou um filho, mas essa ideia começou a germinar e de repente ela disse-me, olha, sabes, a tua era a vida. E foi uma festa, lembro-me tão bem. Estava tudo bem, nós estávamos sempre com medo, ela já tinha alguma idade, não era propriamente uma miúda, não é? E os enfermeiros foram sempre dando muita força e muito carinho e com um tato muito especial a falarem. Chegou um momento em que a minha irmã foi fazer a ecografia e a resposta foi, é uma menina. Nós ficámos tão felizes, tão felizes, e ainda hoje me emociono quando me lembro desse dia. A minha irmã começou a ser seguida no hospital, em São Francisco Xavier, e havia sempre uma mulher que se destacava e que era realmente muito querida na sua maneira de ser e de estar com os doentes. Quando soube que a minha irmã tinha entrado em trabalho de parto. Eu fui a correr para o hospital, para a maternidade, e no momento em que entro dentro da sala de parto, a minha irmã tinha acabado de ter a menina e a enfermeira agarra na bebê, na Luísa, na minha Luísa, e colocou-me nos braços. Ainda hoje fico muito sensibilizado com o olhar dela, com a genosidade dela, com a forma dela fazer aquilo. Nunca soube o nome dela, era sempre a senhora enfermeira, a senhora enfermeira, mas de facto todos os enfermeiros têm um nome e o nome daquela enfermeira, da enfermeira da minha vida, chama-se Felicidade. E de facto os enfermeiros conseguem ficar na história da nossa vida. A minha sobrinha tem hoje 10 anos, mas nós lembramos sempre que quando ela chegou tinha à sua espera a Felicidade.